Olha, moradores de Cachoeirinha da região metropolitana estão há três dias sem água. Os comerciantes do bairro também estão penando o bairro que foi atingido e esses comerciantes já estão acumulando prejuízos. Vamos ver a reportagem. Fazer o pão ficou muito mais difícil. Nós temos que parar, buscar o negócio lá, pegar bombona, encher d'água, trazer. Isso já é prejuízo para nós. E a produção atrasa tudo. Mas não é apenas a padaria que sofre. Em boa parte do bairro Parque Matriz, em Cachoeirinha, há três dias tem sido assim. Torneiras vazias e improvisação. Já vai fazer dois dias, três dias hoje. E eu tenho três crianças também. Está bem ruim. Estou tendo que sair de casa para tomar banho. Qual é o milagre que o senhor está vindo com um balde de água? É que ontem não teve nada. Agora apareceu uma torneira com água. Tem que aproveitar. Quando vem um pouquinho tem que correr. De aproveitar e guardar, não sabe o resto. Ontem, um caminhão pipa distribuiu água. Mas nem todo mundo foi atendido. A minha esposa foi pegar água. O cara deixou ela pegar um baldinho. Diz que não tinha mais água. Que ela tinha que ir para outra rua. Não. A mulher está com um balde na mão, rapaz. E o cara faz ela dizer que tem que ir para outra rua. O André juntou garrafas para se socorrer na casa da mãe. Só que lá, o pouco de água que tem foi acumulado durante a noite. A senhora está aqui na missão de repartir a água. De dividir. É isso mesmo. De dividir. Me levantei cedinho para juntar esse pouquinho. Não tem mais. Quem pode, apela para o uso de água mineral. Isso se houver o produto. Neste supermercado, por exemplo, o estoque está terminando. Um local foi apontado como possível responsável pela fuga d'água que causou o transtorno. Hoje pela manhã, funcionários aguardavam a ordem da Corsã para o trabalho. A empresa, no entanto, diz que o problema já foi identificado. E promete a normalização nas próximas horas. Os moradores esperam que não seja apenas mais uma promessa. Ontem falaram que era às sete da noite. Não é. Aí liguei para lá. Eu liguei da minha casa para lá. Ontem ligaram que era às vinte e três. Já não é. Então, deu a informação errada. Fica meia hora esperando que a 0800 te atender. Como eu tenho o aplicativo da Corsã, eles mandaram que haveria oscilações nesse período. Só que acabou, acabou mesmo. Acabou a água total. Em nota, a Corsã informou que o abastecimento foi provocado por um vazamento descoberto no final da tarde de ontem. Diz que o conserto foi feito e o sistema será normalizado ao longo do dia de hoje. Vamos aguardar, então, acompanhar como vai ser a tarde desses moradores. Mais informações na segunda edição, logo mais às sete e vinte da noite com... Quem é que apresenta? É a Lu? Lucene Coman? É a Lu? Lucene Coman? Logo mais às sete e vinte da noite na segunda edição do SBT Rio Minas. Tá bom?